Estamos de volta e agora você vai ver que drogas foram apreendidas em bairros aqui da cidade. Os detalhes, é claro, no caso de polícia. Na manhã desta sexta-feira, policiais militares faziam patrulhamento preventivo pelo bairro aeroporto quando receberam a informação de que homens estariam realizando tráfico de drogas na pracinha da comunidade. Os militares foram até o local, mas não encontraram ninguém. Mas, realizando buscas, os policiais acabaram encontrando 104 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha e uma bola de rachixe na pracinha. Ninguém foi preso. Já no final da tarde desta sexta-feira, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro São José e os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita. Esse rapaz, quando percebeu a aproximação da viatura, fugiu. Os policiais realizaram buscas, mas ninguém foi encontrado. No caminho por onde o homem passou, foi localizado um tablete de maconha, 130 pinos de cocaína, 14 pedras de crack. O cão, Mike, foi acionado e conseguiu achar mais um pedaço e oito buchas de maconha, um pedaço e dez pedras de crack, uma porção e 174 papelotes e pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão e material para o embalo dos entorpecentes. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a delegacia aqui da cidade, mas ninguém foi preso. A polícia militar ressalta a importância da participação da população com denúncias através do Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta uma escada de um condomínio em Nova Guarapari. Um profissional realizava a manutenção em um telhado, mas enquanto foi realizar um outro atendimento, o homem passa e leva a escada. Administradores do condomínio registraram a ocorrência. Quem reconhecer o homem que aparece nas imagens pode passar informação para a polícia através do Disque Denúncia 181.